A partir de janeiro de 2024, a vacina Pfizer-Pediátrica contra a Covid-19 será incorporada ao calendário nacional de vacinação. A decisão foi oficializada no Paraná pela Secretaria de Estado da Saúde por meio de uma nota técnica do Ministério da Saúde. De acordo com o Programa Nacional de Imunização, a Pfizer-Pediátrica passa a ser obrigatória para crianças entre seis meses e quatro anos. O esquema vacinal será composto por três doses. Foi oficializada a introdução da vacina contra a Covid-19 no calendário vacinal obrigatório das crianças. E isso vai começar a acontecer a partir do mês que vem. Eu quero dizer que todas as crianças entre seis meses de idade e quatro anos de idade vão ter a oportunidade de se vacinar contra a Covid em três doses. Então, quero também pedir ao pai, à mãe, aos papais, às mamães, às famílias que estão nos acompanhando e possam verificar isso na unidade básica de saúde onde está acostumado a levar o seu filho, sua filha para a vacinação, pergunte sobre esse assunto. Assim, nós vamos começar a dominar ainda mais a transmissão do Covid no país e, principalmente, poupar as nossas crianças de casos mais graves de Covid-19. Aqui no Paraná, nós estamos preparando as informações para todos os municípios e para todas as regionais de saúde. Vamos trabalhar em conjunto, mais uma vez, para continuar cuidando da saúde dos paranaenses. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.